Mais uma vez, nos reunimos para conversar um pouco sobre a administração estratégica no nosso curso de tecnologia e gestão pública. Tenho acompanhado bastante as atividades de vocês ao longo dessas semanas, principalmente nos fóruns de discussão e debate, tratando-se dos conteúdos relacionados a cada um dos nossos momentos na disciplina, que foram pensados os cinco momentos, três atividades de autoestudo, uma de aprendizagem colaborativa e uma de pesquisa. E aí eu tenho acompanhado vocês, tenho discutido, tenho interagido com algumas colocações. Claro que, talvez, pelo volume de participantes, eu não consigo dar atenção especial a todos no decorrer da semana, mas tenho tentado atender aos questionamentos, indagações e interagir participando. e até fazendo algumas provocações nos fóruns para enxergar um pouco do debate. Então, é um prazer revê-los após a gravação das nossas videoaulas. Este é o nosso quarto momento de contato real ao longo da disciplina. Confesso que tenho me sentido um pouco solitário nos nossos chats de quinta-feira, 14 horas, ainda não tive a visita efetiva de vocês, gostaria de vê-los todos lá, mas vamos conduzindo dessa forma. Estou lá toda quinta-feira, das 14h às 15h, esperando e à disposição para atendimento, e uma discussão, um debate, uma reflexão com vocês. Mas, hoje, aqui na nossa webconferência, talvez, discutir um pouco mais de alguns conceitos, algumas teorias sobre a administração estratégica, esperar a visita de alguns de vocês com dúvidas, alguns questionamentos ou algumas observações e conversar um pouco, talvez, em relação às nossas avaliações ao longo dessa reta final da disciplina. Muito bem. Tenho acompanhado lá as discussões de vocês nos fóruns ao longo das três semanas e o que tenho percebido é uma multiplicidade muito grande de visões, de percepções acerca dos conceitos da administração estratégica no contexto das organizações públicas, no contexto da gestão pública. E tem um elemento muito interessante para que a gente possa pensar um pouco das possibilidades de aproximação desse conceito de administração estratégica com as especificidades e as características que dão um significado à gestão pública e que desrespeitam à questão do prazo, do momento, do período pensado para a administração estratégica. O pensamento estratégico no contexto das organizações públicas, ele tem uma dependência muito grande dessa questão período, porque, quando nós pensamos a administração estratégica, e aí vocês viram os textos, tanto no e-book quanto em alguns artigos, fica muito claro que a questão do curto, médio e longo prazo, no contexto das organizações públicas, ela apresenta uma limitação muito grande, principalmente pela questão do público e a equipe deste, que são aqueles responsáveis pelo processo de reflexão, de limitação e implantação das ações estratégicas, ele é aquele sujeito que, muitas vezes, é substituído a cada período, a cada ciclo de gestão dele após eleito. E aí, nesse sentido, é que a gente tem o problema do período no processo de execução e avaliação da administração estratégica, porque, muitas vezes, aquele sujeito que pensou e implantou as medidas estratégicas, precisando tornar o contexto municipal, estadual ou federal mais adequado à população, ele acaba não sendo aquele sujeito que vai levantar indicadores, medidas e fatores de resultados que permitam avaliar o processo de implantação estratégica e que possibilitam, a partir da avaliação, uma revisão do processo estratégico e aí a implantação de novas medidas. Então, normalmente, se a gente pensar o contexto das organizações públicas, o processo de administração estratégica, ele acaba sendo cedido como herança de um gestor ao outro. Então, aquele sujeito que planeja e executa, ele passa o processo para que o próximo faça uma avaliação, uma revisão, ajustes e que busque aqueles resultados. E que, muitas vezes, nós percebemos que há um distanciamento entre o que foi planejado por um gestor público A e o gestor público B que assume esse processo já em andamento. Então, ele acaba, de alguma forma, promovendo uma série de reformulações, readequações no contexto organizacional e na prática de gestão pública do grupo dele que vão implicar, muitas vezes, em não atender a manutenção de processos para que a administração estratégica seja conduzida. Aí, então, nós temos um limitador tempo, que é uma questão crucial que, muitas vezes, as organizações públicas acabam tendo que lidar para garantir certa eficiência e efetividade desse processo de administração estratégica. Mas, nós temos também os atores sociais, que são os indivíduos que estão atrelados ao processo de pensar a estratégia no contexto das organizações públicas. E aí, nós temos a figura dos gestores públicos, claro, essencialmente, os responsáveis diretos, mas nós temos também o papel do cidadão, que é o sujeito que, de alguma forma, está ligado ao processo de monitoramento e acompanhamento da prática do gestor público. E que, muitas vezes, acaba sendo determinante para que o gestor público conduza as ações vinculadas a interesses e necessidades daquele ator social que é membro da população. E aí, nesse contexto, nós podemos perceber a manifestação de duas perspectivas teóricas que nós já discutimos, principalmente na primeira vídeo-aula, que é, num primeiro momento, quando o gestor público age, ele planeja, ele delimita as estratégias, ele implanta, ele avalia, ele verifica os resultados obtidos, e aí, ele replaneja e redireciona esse processo estratégico na organização pública, sem, muitas vezes, interagir e se preocupar com as demandas sociais, econômicas e ambientais da população, ele acaba agindo dentro de um contexto teórico de administração estratégica que está vinculada à perspectiva econômica da estratégia. e aí, um sujeito que pensa, planeja e determina a ação coletiva da sua equipe de cima para baixo, independente do contexto ao qual ele está inserido e das características específicas que delimitam esse contexto, principalmente ligado aos demais atores sociais, que seria, nesse caso, a população. Então, é um sujeito que determina um fluxo de cima para baixo, então, ele é o gestor principal daquele contexto organizacional e é ele quem diz como será a estratégia, como ela será implantada e o que se espera obter de resultados no curto, médio e longo prazo com esse processo. Por outro lado, aí nós temos a segunda linha de pensamento que seria o sujeito que, alinhado a uma perspectiva da estratégia com o prático, com a perspectiva mais sociológica do pensamento estratégico, ele, nós também vimos na videoaula, ele já pensa a estratégia dentro de um processo mais coletivo e participativo em que sociedade e governo estão extremamente interligados e próximos, né, e aí o ator cidadão, ele passa a ter também papel principal no processo de pensamento estratégico deste governo, né, então, já se preocupa mais não com o que é a estratégia ou como ela vai ser implantada, mas com a relacionamento, né, as ações desses sujeitos no contexto da administração pública, e aí, quando pensamos sujeitos na linha da perspectiva de estratégia como prática, pensamos governantes e a população em geral, né, que tem uma relação direta, e como esses sujeitos interalhem entre si, né, e com o contexto social, para que isso possa contribuir para uma formulação estratégica que atenda a essas necessidades e interesses, certo? Então, esses aspectos ficaram bem claros nas discussões dos fóruns, né, a questão tempo, certo? E a questão da, vamos dizer, do elo de ligação, do relacionamento entre sociedade e governo, né, uma possibilidade de que a sociedade e o cidadão haja efetivamente no processo de pensamento estratégico, implantação e obtenção de resultados sempre atrelados à questão da interesse e necessidades dessa sociedade, né, e que atenda às demandas sociais, econômicas e ambientais dessa população. Então, são aspectos que chamam atenção nas discussões dos fóruns, né, e que têm uma relação direta com alguns eixos teóricos que nós temos discutido nos fóruns e as leituras que vocês estão fazendo. Bem, tem um outro elemento, claro, que vai ser determinante, né, e que diz respeito, talvez, muitas vezes, à inexistência de um processo formal de administração estratégica, né, então, embora todos conheçam a teoria, mas a teoria na prática ela não ocorre e há um certo distanciamento. Então, a inexistência de um processo formal, de um pensamento estratégico no contexto das organizações públicas, também é um elemento que flutuou em algumas discussões dos fóruns aí nas últimas três semanas, né, e a inexistência de um pensamento estratégico muitas vezes não quer dizer que não haja uma ação estratégica, né, e aí, se vocês tiverem percebido na leitura que fizeram de capítulos do e-book, né, o Mintzberg, ele traz uma discussão muito interessante em relação às estratégias deliberadas e às estratégias emergentes no contexto das organizações, né, e o autor, ele não distingue em termos de público ou privado, organizações, e aí, projetando no contexto das organizações que são o foco do nosso estudo, né, a questão da divisão entre deliberada e emergente, né, muitas vezes nos leva a crer que grande parte dos gestores públicos no contexto das organizações públicas, seja municipais, estadual, federal, eles têm uma tendência a agir de forma emergente, né, e aí, considerando o conceito do autor, isso significa que muitas vezes o processo de pensamento, né, de implantação e de avaliação de resultados decorrentes da administração estratégica, está relacionado ao fato de que o sujeito está mais respondendo às demandas do contexto externo, né, então, existem uma série de forças do ambiente externo que vão impor uma série de ameaças ao contexto das organizações públicas, de modo a dificultar que elas consigam concretizar os seus propósitos, os seus objetivos, às suas metas de curto, médio e longo prazo, né, e isto força o gestor público a reagir, né, de forma emergente, ou seja, sem um processo formal de planejamento estratégico, de administração estratégica, que possibilite uma leitura consistente deste ambiente, que possibilite uma avaliação coerente daquelas ameaças, e aí, num processo de reação, num primeiro momento, é uma ação estratégica, mas que o gestor desconhece o possível resultado decorrente desta reação, né, num segundo momento, e aí, considerando a ideia de aprendizado estratégico, o gestor, ele já tem acumulado aquela reação inicial, ou um conjunto de reações, né, no longo prazo, aí, ao longo dos anos, de gestão dele, e como ele já tem uma bagagem de reações estratégicas, diante das ameaças e da postura do ambiente organizacional, ele começa a acessar, né, ele começa a fazer o uso daquela bagagem estratégica que ele foi acumulando ao longo dos anos, e aí, ele começa a fazer uso daquilo que, num primeiro momento, foi uma estratégia emergente, no segundo momento, quando ele adota a postura de forma consciente, ela se torna uma reação deliberada, então, já deixa de ser uma ação em que se desconhece o possível resultado daquela ação estratégica para traçar, né, um pensamento estratégico no curto, médio e longo prazo, esperando que isto gere resultados próximos, né, ou superiores àquilo que foi obtido em anos anteriores, quando ela somente adotou a postura mediante um processo de reação àquelas forças que foram impostas pelo ambiente externo. Então, o que falta muitas vezes no contexto das organizações públicas é um processo formal de planejamento e de administração estratégica dentro de curto, médio e longo prazo que permite as organizações agirem de forma consciente, né, e, desta forma, atingir resultados superiores em relação às oscilações, às mudanças, né, desse contexto externo. muitas vezes o pensamento estratégico, né, deliberado, ele permite até mesmo que a organização pública faça uso daquelas oportunidades de mercado porque ela vai estar preparada em termos de recursos internos e de conhecimentos e habilidades internas pra agir no sentido de levar a organização a obter vantagens no mercado porque ela vai perceber antecipadamente as possíveis oportunidades desse contexto externo, vai se preparar internamente em termos de recursos, habilidades e competências pra usufruir dessas oportunidades e aí o processo de definição de objetivos, metas e estratégias vão estar alinhados pra tirar vantagens daquelas oportunidades. O que muitas vezes não ocorre no processo de administração estratégica como uma reação emergente às imposições do contexto. Então a organização ela não tem condições de mapear oportunidades porque as reações são surgem mediante a imposição de ameaças desse contexto. Então são respostas estratégicas e elas só ocorrem mediante a intervenção do contexto externo. Então não é algo planejado, não é algo pensado, não é algo organizado em termos de estrutura estratégica que permita às organizações públicas se tornarem mais eficientes e assim atingindo as oportunidades de forma efetiva. Então o comportamento estratégico dentro de um contexto das estratégias deliberadas e emergentes também é uma discussão interessante e ficou claro ali no contexto das participações dos fóruns onde nós discutíamos alguns elementos. Bem, um aspecto que chama a atenção aí digamos de forma positiva nas intervenções do fórum ou dos fóruns ao longo das três semanas é a positividade de todas as participações no sentido de que há sim uma concreta possibilidade de aproximação entre o contexto das organizações públicas e a teoria da administração estratégica ou seja acreditamos todos nós na possibilidade de implantação de um pensamento estratégico de curto, médio e longo prazo sistematizado organizado dentro das organizações públicas e principalmente na possibilidade de que este processo ele possa ser transmitido entre os gestores quando há troca de governantes então quando muda-se a pessoa responsável pela gestão e organização da máquina pública acreditamos que há sim a possibilidade de manutenção desse processo formal de planejamento estratégico e que há possibilidade de uma continuidade entre o que foi planejado e implantado por um governo e que vai ser avaliado e revisado por próximos governantes principalmente se nós considerarmos que as pessoas elas permanecem né nós nós enquanto membros da sociedade e principalmente membros ativos né da sociedade somos atores sociais que coletivamente nós permanecemos independente das mudanças de governo e nesse sentido acreditando no potencial e na possibilidade de movimentação das pessoas em determinados contextos sociais nós teremos sim a possibilidade de que a nossa contribuição seja muito grande em termos de manutenção das ações que foram pensadas pelos governos principalmente se esse pensamento estratégico está alinhado às necessidades interesses e demandas da população né então se os objetivos metas e as estratégias foram definidas no curto médio prazo curto médio longo prazo e se elas têm uma relação direta com os interesses necessidades e demandas das pessoas né e aí as pessoas considerando os contextos locais regionais né nacionais internacionais né no processo de administração estratégica é sim viável né e possível é elevarmos cada vez mais a nossa inserção no contexto da gestão das organizações públicas e a nossa contribuição enquanto é coletivamente atores do meio no processo de administração estratégica principalmente né mas não só mas principalmente no processo de acompanhamento né e monitoramento é desse processo estratégico das organizações públicas então acho que isso é essencial é caminhar né é em direção a a uma perspectiva de futuro traçada dentro de um processo de administração estratégica na organização pública é a possibilidade de visualização né de mudanças e alterações sociais econômicas políticas e ambientais mais reais para a população então eu acho que a ferramenta nesse sentido é que possibilitou possivelmente muitas das discussões né em torno da possibilidade de aproximação da ferramenta de administração estratégica e o contexto das organizações públicas e manifestações positivas né manifestações de que há sim a possibilidade e de que são significativas as contribuições da teoria da administração estratégica para o dia a dia ou cotidiano de gestores públicos municipais estaduais e federais né então eu acho que isso aí é é um ganho né e uma forma de reconhecermos que a teoria em torno da administração estratégica né as diferentes perspectivas teóricas elas são extremamente possíveis de adesão a esse contexto de gestão e organização no meio público né claro que e aí vem talvez um questionamento e alguns artigos que foram trabalhados principalmente os artigos científicos né de leituras complementares no contexto da disciplina é muitos deles discutem a possibilidade de construção de modelos né então os autores dos artigos fizeram uma análise uma discussão né é de contextos organizacionais municipais e estaduais e trouxeram as informações para dentro da possibilidade de construção de um modelo que explique o processo de administração e planejamento estratégico no contexto daquelas organizações né daqueles governantes ou alguns outros artigos também discutiram a possibilidade de é implantação de alguns modelos já consolidados né principalmente a ideia do planejamento estratégico participativo e a possibilidade de implantação de modelos prontos né por governos municipais estaduais ou federais e aí pensamos num conjunto de secretarias né e departamentos dentro desses governos e um conjunto de pessoas inseridas dentro desses órgãos muito bem aí temos a limitação acerca da teoria que é a possibilidade a crença na possibilidade de implantação de modelos prontos né a crença na possibilidade da adoção de modelos ferramentas e instrumentos que já foram discutidos que já foram testados e que geraram resultados positivos em alguns contextos e que é a crença de que vão trazer benefícios sempre ela também já é limitada né então nós temos que considerar como vocês viram principalmente na leitura dos primeiros capítulos do e-book que a ação estratégica ela demanda antes de tudo um diagnóstico organizacional um diagnóstico traçado em dois eixos um diagnóstico avaliando o ambiente externo das organizações e um diagnóstico avaliando o contexto interno das organizações então traçamos as oportunidades e ameaças do contexto externo a esse governo a esses governantes né gestores públicos e traçamos uma identificação dos pontos fortes e pontos fracos que caracterizam o contexto organizacional em que estão inseridos os gestores públicos mediante a uma avaliação e um reconhecimento da organização no nível interno e externo é que traçamos um caminho estratégico mais adequado a essa realidade então o uso de modelos ferramentas instrumentos gerenciais dentro da perspectiva da administração estratégica ele é bastante questionado né e os resultados e validade da replicação desses materiais também é bastante questionado então nós temos que pensar sempre que a teoria né ela tem uma validade muito grande mas cada contexto tem que pensar o seu contexto as suas possibilidades os seus interesses né as suas necessidades e as suas capacidades e habilidades de resposta e pensamento estratégico e desta forma criar um modelo que atenda a essas questões atreladas ao contexto então modelos prontos existiram ainda existem são aplicados mas estão ligados a uma perspectiva da estratégia relacionada a questão econômica né então é pensar que a estratégia ou a administração estratégica ela é algo da organização e não dos sujeitos que compõem aquele contexto organizacional e aí isso também gerou ou pelo menos me levou a perceber uma série de discussões em torno desses aspectos nos fóruns existe a validade existe a possibilidade de aproximação mas que as organizações públicas e seus gestores tem que interagir cotidianamente com a população com a sociedade e dentro de um contexto coletivo de ação pensar a administração estratégica no contexto do município do estado e da federação né então acho que isso aí é bastante interessante não sei não sei se ficou algum conteúdo de fora não sei poderíamos continuar conversando aí por muito bom tempo ainda debatendo alguns aspectos explorando de forma mais específica os nossos conteúdos e as leituras que foram trabalhadas e até mesmo as participações de vocês nos fóruns né que acaba guiando um pouco nós professores em termos de percepção do conteúdo e da teoria e aí gera um certo debate mas eu acho que está sendo bastante positivo né a discussão nos fóruns e aí os debates que muitos de vocês estão fazendo em cima das postagens dos colegas e aí também respondendo as minhas instigações ao longo dos fóruns eu acho que isso é muito interessante né então eu continuo lá né nas quintas-feiras das 14h às 15h no chat e naquele fala direto com o professor também tirando dúvidas e nos postos né caso alguém queira postar dúvidas e questionamentos fiquem à vontade e a gente vai construindo o nosso processo de aprendizado em torno da administração estratégica e coletivamente nós temos ainda atividades né a serem encerradas nós temos ainda uma série de participações de fóruns e temos também trabalhos né que vocês enviam os arquivos certo um deles que gerou uma uma série de dúvidas né é o da rede de relacionamentos então considerando né que a organização é um sistema aberto interage cotidianamente com o seu contexto externo é isso me levou a crer que as organizações que vocês têm contato no dia a dia ou no trabalho ou não no trabalho elas se relacionam né com outras organizações algumas têm um relacionamento mais positivo outras mais negativo umas têm uma proximidade maior outras se relacionam mas têm um distanciamento maior outras organizações são mais relevantes aí algumas outras têm uma relevância um pouquinho menor então nesse sentido é que eu propus a atividade para que vocês reconhecessem né e pudessem aplicar aquelas aquela teoria sobre relacionamentos interorganizacionais como fonte de vantagem competitiva né então as organizações podem obter vantagem competitiva do ambiente externo do ambiente interno ou dos relacionamentos que estabelecem nesse contexto que representa a forma como elas interagem no dia a dia então nós temos essas perspectivas teóricas tratadas em um capítulo específico do e-book e aí depois eu mandei o modelo o exemplo então os tutores devem ter encaminhado a vocês e eu acredito que isso facilitou bastante porque também não tivemos novas dúvidas e questionamentos certo o outro é que vocês façam mediante uma atividade de pesquisa levantamento de informações consistentes acerca do do ambiente interno de uma determinada organização e aí no ambiente interno espera-se que vocês avaliem os recursos né as competências as habilidades internas e que elas sejam desmembradas em pontos fortes e pontos fracos que é o que depende e o que espera-se de uma avaliação diagnóstico do contexto interno das organizações né para que possamos perceber quais são os aspectos que enfraquecem o contexto interno da organização e os aspectos que dão a ela algum destaque algum diferencial em relação às outras organizações do contexto onde elas atuam então acho que isso é a última atividade da unidade sim né que vocês vão enviar mediante pesquisa e aí vocês podem trabalhar com coleta de documentos no site das empresas das organizações públicas né podem realizar entrevistas podem fazer observações utilizem as ferramentas que vocês tiverem à disposição para a coleta e o tratamento dessas informações e construir um relatório avaliando esses eixos né pontos fortes pontos fracos avaliando recursos habilidades e competências das organizações bem como não poderia deixar de faltar avaliações né então considerando o contexto de avaliação final da disciplina né é uma avaliação como 10 questões múltipla escolha né e o conteúdo todo né como dica eu posso deixar a parte conceitual da administração estratégica e o processo da administração estratégica né e as teorias certo então seria interessante dar uma olhada essencialmente no ebook e nos slides para que vocês possam se preparar melhor para a avaliação final da disciplina certo mas eu acredito que quem fez todas as atividades participou dos fóruns né e aí conseguiu expor as suas percepções em relação a teoria e debater com os colegas as percepções deles construiu as duas atividades de envio de arquivo eu acredito que não vão ter dificuldades na elaboração da avaliação ok eu acho que é isso né não sei se temos alguém participando presencialmente não sei se temos alguém ali não me consta é não temos ninguém não consta nenhuma participação com dúvidas e questionamentos ou observações né me coloco à disposição caso continuem com algumas dúvidas nessa reta final caso tenham dúvidas em relação à preparação para a avaliação final né entrem participem enviem as dúvidas que eu estarei lá sanando o que for preciso ok foi um prazer revê-los né e me coloco à disposição um grande abraço a todos né e ficamos por aqui nessa nossa web conferência tá ok até logo boa noite 26 28 28 28 29 29 29 20 30